Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui, e hoje eu tô com um vídeo de Slither.io, ou Slither.io, beleza? E esse vídeo é pra explicar, é tipo um trailer do canal, e um especial de mil views, beleza? Bom, eu vou começar dizendo no que o canal é focado, eita, logou tudo aqui, no que o canal é focado, beleza? O meu canal ele é focado em Minecraft, jogos diferentes, tipo Slither, Tank Online, que tem muito vídeo no canal de Tank Online, Overwatch, teve dois vídeos, eu tenho que comprar pra gravar mais, eu não sei se vai dar pra comprar, porque tem que ter... É meio caro, pra mim. Tem... Tem vídeos no canal de LoL também, que tá tendo bastante vídeo também, tem... É, vídeos diferentes de... de jogos diferentes, beleza? Que eu tô tentando achar algum outro jogo, algum jogo diferente pra trazer pro canal, Só que... Tá sendo difícil de achar, porque... Quando eu acho um jogo bom, ou... Às vezes o programa não grava, ou... Ou... Eu tô concentrado em tentar matar esse cara. Ou... O jogo não é bom pra gravar, beleza? E... O especial de mil views, que o canal chegou... Há pouco tempo... Isso parece ser pouca coisa, mas... São poucos os canais que... Nada a ver com o que eu tô falando... É... O meu canal, ele é pequeno, então... É... Tem que começar assim... Eu não... Não ia começar com um milhão de views, beleza? Então eu queria agradecer... Pelas mil views, que... Não dá pra começar... A mais que isso... E... Queria agradecer a quem apoiou o canal, quem se inscreveu... Quem assistiu todos os vídeos... Os meus amigos que deram várias dicas... E as vezes eu não... Não fiz o... Não... Não fiz o que eles falaram... Mas... Sempre é bom ter alguém apoiando, beleza? Apesar de eles me zoar um pouco... Mas é isso galera, o vídeo foi... Não... Foi mais ou menos isso... Não tem... Não tem mais muita coisa pra falar do... Do canal... E o... O agradecimento eu já fiz... Quase peguei o negócio... Então é isso... Se vocês gostaram do vídeo... Deixem o like... Comentem... Compartilhem... E se inscrevam no canal... Que isso vai ajudar muito, beleza? Então... Falou!